Cléo diz que Fábio Júnior foi um pai ausente e péssimo com a Glória. Que o Fábio tenha sido, o Fábio Júnior, um pai ausente, até não me surpreende tanto, acho que ela até já falou um pouco sobre isso. Mas que ele tenha sido péssimo com a Glória, aí me surpreende. Ou seja, ele foi um péssimo marido. Glória, que já tá há muitos anos com Orlando Moraes. Olha o que a Cléo disse, gente. Os meus pais se separaram quando eu tinha um ano. Nossa, pititica. Então, eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente. Eu ficava questionando essas coisas. Mas ela, minha mãe, Glória, me explicava. Eu me dava super bem com todos os namorados dela. Eu que falei pra ela começar a namorar o meu pai, o Orlando. Ela considera, e faz até muito sentido, até porque o Fábio Júnior e a Glória se separaram, ela tinha um aninho. E ela considera o Orlando Moraes como pai. Ela chama de pai. Que ele foi péssimo com a Glória, muito provavelmente, eu acho que ela quer dizer em relação à ausência de não ter sido presente. para a gente se separada. Então, eu O que é isso?